Oi pessoal, eu sou o Gibson do canal Família Maria Clara JP, pai da Maria Clara e hoje eu vim buscar ela mais cedo na escola porque eu vou levar ela ao ortopedista pra fazer uma redução no gesso. Então hoje eu preparei um almoço pra ela, cheguei aqui no colégio agora, vou levar ela em casa pra almoçar e depois a gente vai partir pra fazer essa consulta com ortopedista pra fazer a redução no gesso. Tá ok? Então acompanha a gente nessa. Bom, primeira etapa concluída, acabei de pegar a Maria. Cadê a orjeção, Maria? Maria, é desse grandão, vai cortar onde, filho, que o médico falou? Tá aqui onde, filho. É, também acho. Bom, acompanha a gente nessa, agora a gente vai pra casa almoçar, porque senão a gente vai se atrasar pra chegar ao médico. A Maria Clara vai dar uma louca pros amiguinhos que estão na educação física agora. Deixa eu ver. Vai, Raul aí! Falou o que? Falou o ponto ali, ó. Eu não vi ele não. Agora eu vou deixar a janela aperta, tá? Eu vou colocar um pouquinho. Acho que a Maria Clara ficou meio encabulada de falar com os amiguinhos. Eu falei com uma. Falou? Que é a única que tava virada pra cá. Ah, deu, ó. Deu, 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 deu tchauzinho pra você? Aham. Então agora vamos pra casa almoçar, senão a gente vai atrasar, filha. Uh! Tá aqui, o estocolofo tá pronto. Maria Clara tá ali, sentada. Tá vendo o vídeo, filha? Aguardando o almoço, né, filha? Pra gente sair. Então, galera, vamos almoçar? Vamos almoçar, Maria? Vamos! Vamos! Tá, vou botar o almoço pra gente sair rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fiz o estocolofo que a Maria Clara tanto gosta. Bom, eu espero que depois de hoje a Maria Clara consiga comer melhor. Olha como é que ela tem que comer. Aí a gente faz o tijolo. Fazendo a mistura. Mexe tudo. Então, gente, o João Pedro toda hora faz isso. Aprendi com ele, porque eu não fazia antes. E assim, a gente chama de tijolo de estrogono. Que parece... Cimento. É, cimento. Ai, eu prefiro comer tudo separadinho. Eu não. Então é isso aí, gente. Bom almoço, filha. Come rápido que a gente tem que sair. Bom, acabamos de almoçar. Maria Clara encheu o buchinho, né, filha? Tá bom? Tá jogando? Consegue jogar com o braço quebrado, filha? Bom, a gente se vê lá no ortopedista, tá? Acabamos de chegar aqui no hospital. E a Maria Clara, ó. Dormiu. Filha. Maria. 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 Filha. Andar de carro é muito bom, né? Me dá um soninho, né? Vambora, vamos? Eu que sei. Depois do almoço, você vai dar um sono. Ai, meu Deus. Eu tô com sono incrível. Mas não tem jeito. Vamos à luta. Vambora, filha. Bom, deixa eu sair do carro pra poder ajudar a Maria Clara. Vambora, filha. Bom, provavelmente eu não vou poder filmar lá dentro. Com certeza que não. Então a gente se despede por aqui. Depois eu mostro pra vocês como é que foi o resultado. Se eu conseguir filmar, eu vou filmar com o celular. Bom, pra quem não tá acompanhando a história, a Maria Clara quebrou o braço. Acho que ando não é no gelo. Acho que ando no gelo. Aí a gente teve um atendimento lá em Aspen. Quando a gente chegou aqui na Flórida, pediram, falaram que ela tinha que fazer uma cirurgia. Entendeu? Depois eu fui em outro médico. Aí o médico falou que não precisava, que era só botar o gesso. Se tiver que mudar, qual cor que você vai querer colocar, filha? Acho que vou colocar... Vou ver. Vai colocar vou ver? Que coisa é essa? Não, vou ver qual cor. Se tiver amarelo, acho que eu vou colocar. Amarelo? Cara, não é. Só que suja rápido, né, filha? Vai ficar bonito. Vamos lá. Estamos aguardando agora. Doutora Vivian atender a gente. Uma hora depois. Estamos no atendimento e o que a enfermeira falou foi que a Maria Clara vai tirar todo o gesso. Vai fazer um raio-x e vai ver se vai colocar ou não outro gesso. Entendeu? Aí você tá livre. Por que isso é scary? Ah, filha, cortador de peça. Vai. Solamente vibra. E vibra. Vibra. Só vibra, né? Não, não. Não, não. Não corta, gente. Olha o que eu não intermedia. Aqui. Vem. Você vai? Você vai? Aí. Olha o que eu tô aqui, né? É o que eu tô aqui, né? O que ele explicou, gente, foi que isso aí só treme, não corta. Só serve pra cortar os gesso, mas não corta a pele. Não é isso, filho? Ah, que braço sujo, filha. Como é que tá? Tá conseguindo dobrar, filha? Igual não. Igual não. Não? Quer guardar, filha? Vamos guardar. Eu não quero guardar isso, não. Vamos levar de recordação. Olha. Vamos tirar um raio-x agora, tá, filho? Olha como é que tá o ursinho da Maria Clara. Esse do meu sei que é antigo. E a do lado esquerdo é a nova. Porque eu tô vendo a data, 19 de janeiro e 4 de fevereiro. Esse é a nova. Pronto. Agora a gente tá aqui esperando agora a médica. Depois de fazer o raio-x, vai esperar a médica aqui, que a médica vai fazer a avaliação. Gente, olha só. Essa aqui é a parte suja e essa aqui é a parte limpa. Brasso crequento. Não achei, tem uma pele de creca. Na câmera dá pra ver mais, gente. Tá vendo o que acontece se não toma banho, filha? Quantos dias você toma banho nesse braço? Trinta e três dias sem lavar o braço. Bom, fomos atendidos. A médica falou que ela vai colocar um gesso só por mais duas semanas. E depois dessas duas semanas, ela vai ter que usar um negócio que envolve o braço. Que vende na... O pessoal usa muito pra tendinite no Brasil. Vai ser um gesso à prova d'água. E depois vai colocar... Esse pensão de brace aqui. Então, tá acabando essa... Acho que até o final de fevereiro, ela tá já 100% aqui. Então, eu tava a colocar um gesso novo. Qual a cor que você escolheu, filha? Rosa. Rosinha. Rosa bebê? Minhas cores favoritas. Olha a cor do gesso da Maria Clara. Gente, não é gesso, é fibra de vidro. Fiberglass. Uhum. Então, gente, Maria Clara trocou o gesso e olha... A moça ficou que tá combinando. Matos, mostra a sua unha, filha. Mostra aí que tá combinando com a unha. Olha, combinando com a unha da Maria Clara. Foto? Bom, galera, foi isso aí. Agora, pra comemorar essa troca de gesso, que consegue a gente comer um sorvetinho, Maria? Acho ótimo. Então, vamos lá, filha. Vamos procurar um sorvete aqui perto. Gente, a gente não achou nenhuma sorveteria que prestasse no meio do caminho. A gente só foi parar aqui no Walmart e comprar um pote de sorvete pra gente dividir, né, filha? É. E eu peguei de marão com a unha. Consegue segurar com a unha de gesso, não, filha? Tá muito gelado. Ah, tá muito gelado. Sorvete, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!